Agora chegou a hora De apresentar Meus irmãos Parceiros de banda Os Anjos do Hangar E na bateria Diretamente da primeira formação do Anjos do Hangar O primeiro anjo Victor Bergman O segundo anjo do Hangar O segundo anjo do Hangar Aqui na minha esquerda O Senhor das Cordas Rio Grandense O segundo anjo do Hangar O segundo anjo do Hangar O terceiro rue Vai entre as sequestras O segundo anjo do Hango E no último anjo do Hangar O segundo anjo do Hangar Na minha direita Diretamente da Moonshine Maestro, produtor musical Guitarista Rodrigo Sol Senhoras e senhores, foi um prazer cantar pra vocês essa noite Meu nome é naiki, tô naiki, vai prazer Muito obrigado, valeu prazer E a gente, 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 Tchau.